Bom meus amigos, essa é a nova apresentação do Acorda pra Vida que vai ao ar a partir do mês de agosto no Youtube e também no Facebook, além claro do site salvadornoticia.com Aqui nós temos a tela de introdução, vocês estão vendo aí a câmera que vai aparecer de fundo o estúdio, os caracteres, todos os efeitos necessários depois a gente tem as manchetes do dia as manchetes do dia são os destaques dos principais jornais em circulação da capital baiana e depois nós temos a previsão do tempo que vai mostrar também um pouco da cidade de Salvador com as imagens aí de algumas câmeras e vai dar pra visualizar se está chovendo, se está fazendo sol na capital claro que além da previsão que nós vamos dar aí reverendada nos institutos de clima-tempo trânsito também é a mesma coisa, teremos câmeras mostrando um pouco da cidade a informação com a Cláudia Menezes e o Ives Macedo nas ruas aqui a nossa tela cheia pra ter uma imagem um pouco melhor quando necessário do estúdio depois quando chamar e acionar o Armando Mariani aí está o cenário que o Armando vai aparecer quando falarmos de esporte o Jair Subarauna aparece aí com as informações do Esporte Clube Bahia e também as informações do rubro negro baiano do Esporte Clube Vitória nós temos na sequência a participação também dos convidados isso é diariamente, cada dia um convidado e a foto dele vai aparecer aí ou a imagem se estiver ao vivo no estúdio ou através de algum aplicativo também o break news, horário de intervalo que é necessário, são três breaks durante o programa e na tela ali também tem um estúdio minimizado pra que o ouvinte, o telespectador que esteja assistindo em casa também acompanhe um pouquinho do intervalo dentro do estúdio mas claro, sabendo dele que estamos aí no break aqui é um corte de tela entre o apresentador e o convidado depois nós temos o encerramento do programa com os caracteres então essa é a apresentação claro que ainda vamos fazer algumas melhorias a sua sugestão também é muito bem-vinda obrigado meu amigo um abraço espero que tenha gostado